Boa tarde, bem-vindos ao segundo dia do nosso Festival Literário, o segundo Livros na Fazenda. Hoje nós temos o prazer de receber o grande Lourenço Mutarelli e nós vamos abordar algumas questões relacionadas ao cheiro do ralo. Em breve, o cheiro do ralo vai receber um audiobook, ele vai virar um audiobook. O Lourenço está trabalhando em cima disso, passou por um processo de ler novamente a obra, ter algumas impressões diferentes, apresentar algumas comparações entre o filme e o livro. Então nós vamos trabalhar em cima dessa perspectiva que ele vai trazer. O Lourenço é natural aqui de São Paulo, ele tem 55 anos, formou-se em Artes pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo em 1985, publicou diversos álbuns e de quadrinhos, entre eles Transsubstanciação, em 1991, e a trilogia de Detetives de Omédis. Eu adquiri ontem aqui na Loyola, a Loyola está fazendo a comercialização com 20% de desconto, fica a dica, e aproveita e já pega também o cheiro do ralo e consegue o autógrafo com o Lourenço. Ele estreou na literatura em 2002, com a publicação do Cheiro do Ralo, adaptado para o cinema em 2007, publicou em seguida o Nath Morto, adaptado para o cinema em 2009, pela editora DBA, e Jesus Kidd, pela Devira Editora, ambos lançados em 2004. Em 2008, seus livros foram publicados pela Companhia das Letras, A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, de 2008, Miguel e os Demônios, de 2009, Nada Me Faltará, de 2010, O Grifo de Abdera, de 2015, e o mais recente, O Filho Mais Velho de Deus, e o livro quarto, de 2018. Já escreveu cinco peças de teatro, reunidas na coletânea O Teatro de Sombras, de 2007, é autor dos textos da série da web Corpo Estranho, do grupo Teatro para Alguém, 2008 e 2009, e no cinema atuou No Cheiro do Ralo, O Nath Morto, Que Horas Ela Volta, e O Escaravélio do Diabo. Lourenço, muito obrigado pela tua participação aqui, eu queria, pode ficar à vontade, pode se situar ali, eu gostaria de agradecer muito aqui a liberação do filme, pela RT Features, a Marisa, que gentilmente eles cederam os direitos autorais, gostaria de agradecer Alex de Rama, que foi o sujeito que viabilizou aqui a presença do Lourenço, e, meu caro, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, e o microfone é teu. Boa tarde, gente. Obrigado. Obrigado pela presença. A gente fez uma sessão de manhã do Cheiro do Ralo, e é interessante isso mesmo. Eu gravei esse audiobook do livro, deve ter uns dois meses, é uma proposta interessante, que está ficando bem forte, principalmente nos Estados Unidos, essa coisa do audiobook, e que aqui eles estão, a Companhia das Letras está tentando, tem convidado o próprio autor para gravar a leitura do seu livro. Eu aceitei porque eu adoro ouvir autores lendo, não adoro me ouvir lendo, mas eu gosto muito, enquanto espectador ou ouvinte ou fluidor, de ter acesso a isso, a leitura de alguns autores. E foi uma experiência boa, porque eu nunca mais tinha relido o livro. Ele saiu em 2001, 2002, e os meus livros, quando eles vêm impressos da gráfica, eu leio, releio, e nunca mais volto a eles. Então, essa experiência do audiobook, o filme eu vi várias vezes, até por eventos que eu participei e tudo, então, sei lá. E foi interessante voltar. Eu tenho uma relação muito ruim com o meu passado, uma coisa estranha que eu tenho com o meu passado, mas é interessante, como eu tinha muito mais contato com o filme do que com o meu próprio livro. Então, foi interessante reler e perceber a pequena diferença que existe entre eles. Foi legal reler. e eu, quando lancei a arte de produzir efeitos sem causa no Porto, teve um evento do lançamento, teve palestra, e um jornalista veio me entrevistar para falar sobre o livro. Quando a gente é entrevistado aqui em São Paulo, na Folha, principalmente, o pessoal quer muito fofoca, quer que você fale mal de alguém, não tem uma profundidade. Obrigado. E lá as perguntas eram tão difíceis que eu pedi para o jornalista para a gente remarcar a entrevista para o dia seguinte, que eu ia para o hotel reler o livro para poder estar à altura de responder o que ele estava questionando. e foi a primeira vez que eu relia algum livro meu fora desse cronograma de quando ele chega. E foi uma experiência boa também. Eu estou escrevendo atualmente, meus livros têm tido... Durante um tempo, eu lançava um livro por ano, agora eu levo, sei lá, quatro anos, cinco anos, às vezes, para publicar, a partir de uma sugestão do meu editor do meu antigo editor. Ele falou que eu estava produzindo muito uma coisa atrás da outra, que seria bom dar um tempo. Eu achei um conselho interessante, fui experimentar isso, e quando eu vi, passaram quatro anos. Acho que essa é a única coisa... Acho que a coisa mais impressionante de envelhecer, como quatro, cinco anos passam em seis, sete meses. Quando você é jovem, leva uma eternidade para passar cinco anos. Depois, você vai ficando velho, são meses. E eu estou escrevendo agora. Inclusive, essa leitura do Cheio do Ralo foi muito importante para o que eu estou trabalhando agora, para o livro que eu estou trabalhando agora. Foi algo que me ajudou muito. Então, eu não tenho tanto disposição para isso, mas eu acho que seria interessante, de alguma forma, eu me aproximar um pouco do meu trabalho, me reaproximar. Quando eu filmei o Nati Morto, que é o meu segundo romance, eu trabalhei como ator no filme, eu resolvi não reler o livro. Eu li só o roteiro, que é uma adaptação muito fiel, mas é uma adaptação. Então, eu nunca mais voltei nesse livro. Eu acho que, às vezes, seria interessante, até para a minha escrita, para o meu trabalho, voltar um pouco nos meus livros. Ler um pouco... Pronto. Até logo. Boa tarde. Eu vou falando sozinho mesmo. Sério? Não vai ter perguntas? É? Contar piada. Estou aqui. Alex é um grande amigo há muito tempo. E, quando me chamou, eu falei, vamos lá. E foi bom. Foi legal rever o filme. Foi um pouco longo demais o filme. Eu caí na piscina e acho que eu trinquei o cóccix há dez dias. Então, sentar e me acomodar tem sido uma coisa bem desagradável. Então, parece que eu vi um filme de 12 horas de duração. Mas, fora isso, foi... Tivemos um almoço incrível agora também. E, enfim, não sei mais o que. Vou ficar falando. Ah, pode fazer pergunta. Pode fazer. Ah, um microfone. É, acho que quanto mais informal, melhor a gente bater papo. Porque, de uns tempos para cá, no começo eu fazia muita palestra sem mediação. Mas a mediação ajuda muito. Até o pessoal criar coragem de fazer pergunta. Porque perguntar é isso, a gente trocar ideia. Mas, sem mediação, às vezes eu sou muito sintético, às vezes. Pode perguntar. Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu queria saber quais são as diferenças e as semelhanças do livro para o roteiro do filme. Do Cheiro do Ralo? Você diz... Eu acho que o filme... Quando dei a primeira entrevista sobre o filme Do Cheiro do Ralo, eu disse que o filme era... Eu achava que era melhor do que o livro. Porque eu acho que a primeira grande diferença é que ele é mais aberto. Então, ele trouxe mais público. O livro acontece em um ambiente mais fechado, eu acho que é mais pesado, e tem, naturalmente, mais do mundo interno do personagem. Ele é narrado em primeira pessoa, então tem muito do pensamento dele, que o filme até explora um pouco. Acho que uma outra grande diferença importante que abriu, acho que fez o filme ter o sucesso que ele teve, porque ele teve um sucesso mesmo, é a presença e o carisma do Celton. Acho que isso é algo que também ajudou muito ao filme se tornar o que ele é. Mas acho que a maior diferença é isso. É uma diferença... O Heitor D'Alha, o diretor do filme, que também participou com o Marçal Aquino, da roteirização, ele tinha essa coisa mais... Uma estética mais agradável, sem desrespeitar ou sem corromper o que era o livro. Eu tenho três livros que foram adaptados para o cinema, quatro, na verdade, um eu ainda não vi, não está pronto, que é o Jesus Kid. Esse ano acabou de filmar, eu não assisti, eu li só o primeiro tratamento do roteiro, mas eu tenho um livro que eu gosto muito, que é esse, Arte de Produzir o Efeito Sem Causa, que foi adaptado pelo Marco Dutra e é um filme que eu acho muito ruim e que tem diferenças muito grandes. Por exemplo, O Cheiro do Ralo não muda nada da essência ou da narrativa ou da história. Essa outra adaptação muda... Os elementos que eu acho mais importantes da minha narrativa foram mudados por gosto, critério, o pensamento do diretor. E aí é um pouco mais estranho a relação de assistir de uma obra que... Eu tenho uma pergunta mais no geral. Como é essa construção do roteiro? Você deixa livre ou é uma construção conjunta? Na verdade, nos roteiros, desde a primeira vez que me procuraram, eu falei que essa é a primeira vez que eu ia ganhar um dinheiro fácil. Eu não gosto de participar, não gosto mesmo. O roteiro é uma peça muito técnica, eu acho muito... Não é a forma que eu escrevo, você tem que ter um distanciamento. Uma coisa é você adaptar um texto que já está pronto, e outra coisa é escrever um roteiro original também. Eu tenho dificuldade de trabalhar essa forma de roteiro, então, eu geralmente fico longe. Às vezes, pedem para que eu leia, opine. No Nachmorto acontecia isso, eu li uns três ou quatro tratamentos e conversava com o roteirista o que eu pensava, mas o caminho dele era muito... Porque é isso, o cinema é uma adaptação, tem diferenças mesmo, mas era muito respeitoso. Então, eu acho que para mim importa, é isso que importa. No Nachmorto, quando eu atuei, o maior problema é que um dia eu falei para o diretor porque eu discordava de uma situação que a gente estava filmando, mas eu estava falando isso enquanto ator e não enquanto autor. Mas eu senti que ele ficou incomodado como se eu quisesse. E é isso, o filme é dele, a adaptação é deles. Então, eu tento ficar longe. No Cheiro do Ralo, tinha uma coisa que... Eles conheciam o livro mais do que eu, eles leram tantas vezes, tudo tão grifado, e o Celton, às vezes, perguntava algumas coisas. e só uma cena que eu falei para ele o que eu pensava. Uma cena que ele ia filmar e ele pediu para que eu falasse. E aí eu falei o que eu pensava. E que ele acabou acabou acatando, concordando, porque a ideia é essa. Eu acho que é deles aquilo, não é mais meu. Então, tem que ser o que eles veem, o que eles pensam. A gente assistiu hoje a exibição do Cheiro do Ralo. Então, depois de tanto tempo, o que fica de lembrança desse filme, de backstage, do que foi feito, do processo todo? Relendo isso, você viu pessoas que... Puxa vida, o que isso te traz de lembrança desse filme? Cheiro do Ralo. Eu acho que desde que o filme estreou, esse filme me traz sempre saudade, porque foi uma experiência... Eu lembro que na época eu falei para a Lu que eu sempre fui muito maltratado pela vida. E foi um momento em que eu comecei a ser bem tratado e é difícil, você precisa se acostumar, você cria uma defesa a aceitar isso. O set do Cheiro do Ralo não tinha dinheiro, todo mundo que estava lá estava envolvido porque gostava do projeto. Então, eu já fiz vários filmes, o Jota falou uma lista que deve ser mais ou menos, sei lá, um quarto do que eu já fiz de filmes, e eu nunca vi um set igual àquele. Então, tem uma coisa muito doida que acontece no cinema que você convive lá três semanas intensamente enquanto está filmando, pelo menos três semanas, vira uma família que a gente passa muito tempo junto e, quando acaba, a gente nunca mais se vê ou leva muito tempo se ver na ponte aérea, se ver muito casualmente. Mas acho que o que mais me... Eu tenho uma nostalgia desse momento, foi um momento muito bonito, sabe? O envolvimento, as pessoas no set, eu tinha participado de um outro filme anterior do Heitor, que era o Nina, que, na verdade, eu fiz as animações, mas eu fui... Eu ia diariamente no set, eu acompanhei o pessoal da técnica no cinema, que é quem faz o trabalho mais pesado mesmo, com o cabo, carregando o peso, ligando a parte técnica, fazendo tudo aquilo funcionar. Então, são pessoas que têm um trabalho muito diferente da maioria, um trabalho que a gente depende muito deles, mas que é um trabalho muito pesado também, de uma estrutura que eles têm que chegar antes, eles têm que... Tudo. Eles não gostam muito de ator. E eu entendo, porque o ator vai para o camarim, sabe? Passa pó, come, sabe? É um negócio muito diferente da realidade do que eles estão vivendo, embora o ator tenha um monte de outras dificuldades também. Mas eu ia lá todo dia no Nina, porque quanto mais eu visse, melhor era para eu animar, para eu fazer o trabalho. E aí, esse pessoal da técnica me via chegar e eles falavam, olha lá o inútil. Eu era o inútil, porque eu chegava e ficava sentado olhando. O Nina foi o set mais hostil que eu já trabalhei, onde tinham tensões assim. Inclusive, eu passei aí porque eu conseguia acalmar uma das pessoas que teve problema ali na produção. Então, o Cheiro do Ralo foi... Trabalhar com a Ana Mulaert é sempre muito bom também, sabe? Geralmente, e quando era película, a gente falava uma coisa que eu acho que é verdade mesmo, que esse clima que está lá, essa... Sei lá, é uma coisa meio mística quase, mas isso impregna na película, sabe? Eu acho que isso interfere no filme, o clima que existe ali. e o Cheiro do Ralo era um clima de muita, muita, muita... Muito carinho, muita... Uma energia muito boa. E, quando o filme saiu, a gente não sabia o que ia ser. O Heitor estava pensando em lançar com cinco cópias, a gente ficou com medo do que era aquilo. E a aceitação dele no Festival do Rio, ele ganhou o Festival do Rio, o Festival de São Paulo. A gente foi em algumas sessões públicas, e foi muito impressionante o que aconteceu. Acho que isso, de alguma forma, também ficou... Imprimiu ali. Então, eu tenho só lembranças boas mesmo. E queria muito ter aquele figurino para usar, às vezes, aquela roupinha bordô vermelha, sei lá. Aqui a gente não tem... Como é que se diz? A gente perdeu o roteiro, a gente está só conversando, aí precisa de perguntas, senão... Lourenço, vou colocar uma aqui, uma provocação. Eu vejo o cheiro ficar muito forte ali, para mim, a obsessão, de como a gente acaba se tornando escravo daquilo que a gente... O Lourenço, o Celton, ele é um sujeito que ele dava o preço. em determinado momento, ele é subjugado pelo objeto de desejo. Essa subversão eu acho muito interessante. A dialética do senhor e do servo que o Hegel trabalha lá atrás. Não querendo intelectualizar a conversa, mas é um elemento interessante. Na arte, a arte de produzir efeito sem causa, eu vejo a obsessão presente, mas com outra nuance. Parece que existe ali uma obsessão em cima do desejo, um objeto definido, ou algum outro objeto que venha a aparecer ali no momento, e essa obsessão deixa de focar em algum objeto e se torna uma... Me parece que nem o próprio personagem ali consegue definir direito. A obsessão parece quase que pura. Outro dia, eu estava tentando traçar algum paralelo entre essas duas obras e cheguei a essa observação. Falei, vou mandar essa para o Lourenço no dia do evento. Muito boa. O Cheiro do Raul no livro tem uma sequência que não está no filme, não está inteira no filme, mas tem aquela mulher que ele começa a pôr dinheiro, que ela surge meio misteriosamente no filme. No livro, ela tem uma origem e ela é uma personagem que faz ele jogar o jogo dele mesmo. Ela inverte esse papel totalmente e faz essa inversão e ele fica completamente na mão dela durante um período do livro. Acho que as obsessões... Eu sou extremamente obsessivo e compulsivo, meu trabalho é muito fruto disso. eu acho que eu preciso ter uma rotina justamente para me distrair um pouco das minhas obsessões, que nem sempre são as mesmas. Por sorte, sempre tem alguma. Eu acho que é isso que me alimenta mesmo e de uma forma mesmo compulsiva, meio repetitiva de ficar tentando extrair o máximo disso também. Mas tem a ver, sim, no... Os meus livros têm uma coisa em comum. Acho que eu falo isso no Grifo de Abdera. Os meus livros são o mesmo livro. Talvez em giros ou em círculos diferentes de um próprio inferno também. mas eles têm uma estrutura muito parecida onde algum personagem... Eu falo isso no Grifo de Abdera, que é algum personagem na minha idade vai viver uma transformação irreversível. E o livro pega um momento antes dessa passagem e acompanha um pouco depois disso. E... Meus livros geralmente são isso. de uns tempos para cá, eu digo que o meu trabalho é o meu tratamento também. De uns tempos para cá, como eu venho me tornando uma pessoa cada vez melhor, meus livros têm tido finais solares, que é uma coisa muito incomum no meu trabalho. Eu vou reeditar agora através do Ferrez e de um menino de uma editora lá, Comic Zone, os meus quatro primeiros álbuns em quadrinhos, que são... Eu nunca reeditei esses trabalhos porque eles são muito pesados em uma época em que eu era muito pesado também. Vai fazer... O ano que vem faria 30 anos o Transsubstanciação, os outros é mais ou menos isso, 30, 29, 28, 27 anos que eles não são reeditados, mas porque eles são... É que eu descobri uma coisa, eu descobri uma coisa agora, muito recentemente, eles são trabalhos muito rancorosos, onde tem muito rancor, onde eu era muito punk, tem uma carga muito violenta ali. E eu estou trabalhando agora, é uma coisa super delicada, ainda mais quando tem câmera. Isso vai para o YouTube, depois eu fico em... Bom, isso vai cair, isso cedo ou tarde... Eu dei uma palestra no Rio, eu e o Juan Jack, no domingo, a gente pediu para desligar as câmeras para poder falar, mas isso vai acabar caindo. Eu estou vivendo uma coisa extremamente delicada, eu estou escrevendo um livro, o livro mais difícil que eu já escrevi, que é uma autobiografia surrealista. é mais sensorial do que fatos mesmo, tem poucos fatos, é tudo muito transformado em metáfora ou em alegoria. Mas, escrevendo esse livro, eu descobri uma coisa muito difícil de se constatar e de se descobrir. Eu sou rancoroso mesmo, eu descobri isso agora. Eu achava que eu não era mais nesse sentido, eu achava que isso era uma coisa que tinha ficado para trás, mas eu quis entender também o meu rancor. Então, nessa palestra, eu estava comentando que, quando eu era pequeno, eu apanhava muito do meu pai de uma forma sem muito motivo. Meu pai tinha um discurso que ele estava muito nervoso e ele precisava bater em alguém. E ele não podia bater na minha irmã, que é dois anos mais velha, porque ela era menina, e não podia bater no meu irmão, porque ele era quatro anos mais novo e ele era muito pequeno, meu pai iria machucar muito ele, então ele precisava bater em mim, sem que eu desse um motivo. Isso aconteceu muitas vezes e naquele ele me espancava mesmo, eram surras extremamente violentas para uma criança desse tamanho. e o que eu entendi agora trabalhando nesse livro é que eu perdoei, eu e meu pai morremos em paz, mas aquela criança não pode perdoar isso. Aquela criança não pode perdoar isso. Talvez isso seja o rancor, mas hoje eu não admito que essa criança perdoe e aceite e compreenda isso. não tem sentido. Mas esse é o meu trabalho também, é o que eu falei, o meu tratamento são as coisas que eu lido. Eu falei no Rio, poucas vezes me chamam no Rio, eles têm muito medo de mim, porque eles confundem muito o meu trabalho com a minha pessoa. Não é que não tenha nada a ver, mas o meu trabalho não é pesado à toa, não é pesado porque eu quero fazer um trabalho pesado, ele é pesado porque ele é o meu tratamento de muitas coisas que eu vivi e ele é fruto disso. Certamente, você tem uma... Eu gosto de trabalhar com a perspectiva de que a arte existe porque a vida, por si só, ela não basta. E esse processo que você... Essa generosidade de escrever para a gente expurga essa... Essa dor, esse sentimento, quer dizer, o sujeito como adulto, você racionaliza, até entendo também. Só que aquela criança, a gente sempre guarda, ela está ali, é você, só que nós somos parcelas... mas sou eu, mas sem nenhuma chance de defesa, completamente indefesa, completamente vulnerável, muito mais fraca. Tem uma frase no Diomedes, a gente estava falando da trilogia do acidente, que é fruto disso também, o Diomedes diz, eu sempre apanhei da vida e a vida sabe bater, eu aprendi a apanhar. Isso é uma coisa que leva tempo também, aprender a apanhar, aprender a assimilar os golpes, e uma criança não tem como fazer isso, não tem como você não destruir uma... Tantas crianças e tantas pessoas que são mais indefesas sofrerem qualquer forma de abuso, é muito violento e é para sempre, é uma ferida para sempre. Isso não vai cicatrizar, isso não vai curar e nem pode. Precisa ser tratado, mas não perdoado. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Quando você diz da compulsão e da transformação de uma forma que não volta mais a ser o que era, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor e se isso também tem a ver com a sua criança, pelo que você passou, se essa compulsão vem já dessa infância, da sua experiência infantil. É difícil, difícil. Bom, eu não sei quando... Talvez tivesse algum tipo de obsessão, mas eu tenho... Vira e mexe, eu tenho alguma obsessão mesmo, uma coisa que eu fico querendo ir até o fundo daquilo. Então, o que acontece graficamente, por exemplo, é desenvolver algum projeto gráfico. Eu estava fazendo uma escrita que virava imagem, sabe? E eu fui fazendo isso até estourar minha mão, até não aguentar mais. Quando eu era pré-adolescente, tinha um videogame muito tosco, eu jogava até fazer bolha na mão, sabe? Eu começo... Não importa onde esteja essa minha compulsão, eu vou mais ou menos... Sorte que eu não bebo. Porque, senão, eu ia beber e ia falar não, só mais um, só mais um, e acho que eu não ia parar. Mas, no trabalho, tem alguma coisa que me foca. Uma época, eu comecei... O Alex até me ajudou, me deu uns dois livros de presente. Eu comecei a querer descobrir o nome de todos os demônios em todas as culturas, quantos demônios tinham, onde eu já li. Então, eu comecei a fazer um... Isso, um glossário, quase um dicionário, e comprar dicionários de várias culturas para tentar... Vira, em uma hora, isso passa, não tem fim. Quando você chega também em um lugar que você sabe que... Isso é um estudo que não tem fim, e que eu não tenho o domínio linguístico para conseguir perceber as diferenças, o que é erro, o que é mudança regional e tal. Então, isso foi uma coisa que foi perdendo o encanto. Às vezes, elas vão perdendo o encanto. e, quando eu fiz o meu último livro, que eu comecei a pesquisar essas coisas de OVNI, então, eu pesquiso, pesquiso o máximo que eu consigo, uma hora aquilo fica tão chato, perde tanto, é tudo tão... Mas eu vou indo, eu pego algum tema que me interessa, que me interessa para... que vai ser matéria-prima em algum livro meu, e eu fico tentando esgotar isso de alguma maneira. Mas passa, perde um encanto também, eu acho, em algum momento. Na infância, eu tenho... Na infância, eu tinha uma coisa que era... Isso tem em um dos meus livros, eu conto essa história também. Eu tinha uns bonequinhos de... Eu brincava com uns bonequinhos desse tamanho, assim. Tinha Forte Apache, mas tinha uns colecionáveis que eram... Eles tinham, sei lá, ele era desse tamanho. Eram extremamente detalhados. e foi a minha salvação, foram os meus primeiros roteiros. Eu brincava sozinho, minhas brincadeiras levavam horas, meses, elas tinham continuidade e tudo. E sempre que eu brigava com o meu irmão, minha mãe jogava nossos brinquedos no lixo. E, uma vez, ela jogou, e dentre esses muitos bonequinhos que eu tinha, muitos, sei lá, 40, 30 micro bonequinhos, um deles era eu. Sabe? Era eu, era o que me representava. E aí minha mãe jogou no lixo e ela foi embora e aí o meu irmão ficou como agachado do lado do lixo, olhando... Era, pela primeira vez, era um saco meio translúcido, então, misturado com feijão, borra de café e tal, estava ele lá. E o meu irmão falou, vamos pegar. Ele falou, não pode, a gente não pode, ela jogou fora. E aí... E meu irmão falou, vamos pegar, só um, só você pega você, eu pego eu. Eu falei, eu não vou pegar, eu não posso pegar. E eu não peguei. O meu irmão, ele cata lixo até hoje, ele é viciado em crack há 30 anos, 25 anos. Ele não tem o trabalho que nem o meu trabalho, ele não teve uma forma de tratar isso. E escrevendo esse livro, eu pensei nisso, o que será que ele procura no lixo? Será que é isso que ele procura no lixo? Claro que não é, mas é de alguma forma, ele vai catar lata, ele vai catar coisas para revender, para comprar pedra. Mas tem um... Esse momento está lá também, de alguma forma. Eu não sabia falar não, eu tenho uma historinha também antiga que, quando eu queria faltar na escola, eu não conseguia mentir para a minha mãe. E, às vezes, se eu estivesse com dor de cabeça, ela deixava eu não ir. Então, eu bati a cabeça na parede até ficar com dor, porque, assim, eu não estava mentindo. Mas, às vezes, ela não acreditava, eu ia para a escola com muita dor de cabeça. E eu batia batendo até, falava, não, não está doendo para ela e tal. Era isso. Mas isso é... a educação. Isso é o que faz a gente acreditar. Lourenço, você fala ainda no assunto da infância, você sempre diz que tira as coisas daí, muito daí, mas, salvo engano, posso estar enganado, mas na sua literatura não tem nenhum livro que seja protagonizado por uma criança. Por que isso você pretende, sei lá, um dia, ou, de algum modo, você talvez evite isso, use a infância, mas não use a criança em si? E outra pergunta dentro disso também, você fez um livro infantil, não fez? Com o Glauco? É. Quer para o comentário esse livro também? Eu dei para as minhas sobrinhas. Esse livro, eu fico triste, essa parceria com o Glauco, porque eu tive menos de dez dias para fazer tudo. Então, a arte é muito matada, eu queria ter tido mais tempo para... Eu adoro o Glauco, o Glauco é um grande amigo meu, o Glauco Matoso, e eu queria ter me dedicado com mais carinho a isso, e não deu. Eu tive, sei lá, dez ou doze dias para fazer tudo. Então, eu fico triste de ser meio matado o trabalho. Eu adoro criança por uma, duas horas, assim. Depois, eu acho a criança uma das coisas mais insuportáveis que existe. Tinha um livro, O Melhor do Mal-humor, aquelas compilações do Rui Castro, que ele falava que era muito bom. Ele não gosta... A criança não fuma, não bebe, sabe? Não faz nada que a gente goste de fazer. Curiosamente, eu estou trabalhando nessa autobiografia aí, e ela é surrealista mesmo, e tem um momento que está acontecendo que o narrador, que não sou eu, sou eu... Eu nunca fui narrador de nenhum livro meu também, mas tem criança no quadrinho, tem no Cosme Damião e tudo, mas é que teve um momento que eu escrevi ontem de manhã é o momento em que o narrador vai contar uma história que se passou, e aí ele fala que isso não é para ser contado, isso é para ser revivido. E aí a cena volta para esse personagem criança. Então, não é tão criança, ele tem 12 para 13 anos, mas é uma idade em comum para os meus personagens. E, nesse momento, eu comecei a escrever com essa... Mas eu não sei, porque eu não tenho tanto controle do meu trabalho. O meu trabalho tem pouca coisa autobiográfica, é sensorialmente autobiográfica, o que meus personagens vivem, de alguma forma eu vivi, mas os elementos, os personagens, geralmente, 90 e tanto por cento é ficção, tirando uma ou outra coisinha. Mas acho que por isso... Nessa aí, talvez volte em algum momento, talvez volte a alguma narrativa dessa criança como acontecendo no tempo, revivendo aquilo, e talvez eu fale um pouco nesse sentido. mas não tenho uma relação boa com a minha infância também. E é onde eu bebo, porque também, como era um ambiente muito hostil, muito ameaçador, tirando a casa da minha avó materna, a impressão que eu tinha de tudo era muito mais ameaçadora. Tem uma história que eu sempre conto, que eu lembro, eu tenho a lembrança de muitas coisas quando eu provei ou ouvi pela primeira vez. E tem um texto que eu desenvolvi até para um outro projeto lá, que chama O Homem Pantufa, que, na casa da minha avó, uma vez, era o meu porto seguro mesmo. E, às vezes, eu morava lá. Mesmo na adolescência, às vezes, eu morava com ela, porque era um lugar em que eu estava seguro. E, uma vez, ela falou para mim, eu era bem pequeno, que ela tinha encomendado uma pantufa para mim. E eu achei uma palavra muito assustadora. Eu nunca tinha ouvido, eu não sabia o que era, mas não é uma palavra bonita. Hoje, a gente pensa que é bonita porque a gente vê aquelas do Papalegos, dos personagens, sei lá de onde e tal. E a gente sabe que tem pantufa legal. Naquela época, sem conhecer a palavra, e aí eu falei para a minha avó, não, eu não quero, eu não quero. Ela falou, não, não, eu vou encomender. Ela falou, não, não quero, não quero. E aí fiquei com medo, mas aí eu fui embora, esqueci uma semana depois. Quando eu voltei, ela me entregou um pacote assim. Quando eu abri, era uma coisa muito horrível mesmo. Era tipo um travesseiro que costuraram meio uma fronha e você põe o pé naquilo. Era uma coisa horrível mesmo. E aí eu falei, não, não quero, não quero. E aí ela falou, veste, veste e anda. E aí foi incrível. Eu comparo isso quando comecei a tomar os Tajas Pretas, que eu fui virando homem pantufa. O mundo foi ficando extremamente agradável e fofo. Então, eu gosto de voltar nesse lugar dessas primeiras impressões, onde ainda não tenho certeza se aquilo é bom ou ruim, mas é muito ameaçador. Boa tarde, Lourenço. Eu tinha uma curiosidade, por tudo que você está expondo, do seu processo de trabalho e essa sua, como você explicou, algo que não pode ser perdoado e que se reflete na sua obra, embora sensorialmente, não diretamente. eu queria saber se, quando você fala da obsessão, da compulsão, é isso que te leva a criar tão bem e não entrar numa depressão? Porque, às vezes, a gente ouve de autores que, com muito sofrimento, às vezes, criam, criam, mas, de repente, tem um bloqueio, não conseguem escrever. Essa obsessão te leva a criar e não parar? Pode ser. Hoje em dia, também, quando eu não... eu estou sempre produzindo alguma coisa, eu tenho meus cadernos onde eu fico experimentando coisa, então, mesmo que eu não produza, eu estou sempre experimentando alguma coisa. Eu tive depressão profunda quando eu tinha vinte e poucos anos, e eu cheguei a passar três meses deitado em posição fetal no mesmo lugar, sem banho, eu só comia gelatina e caquimole, coisas que passassem rápido, eu tinha um estrangulamento, assim, e depois, com tratamento, eu tenho muito tempo, eu fui me livrando da depressão, eu me conheço muito hoje, e eu conheço o mecanismo da minha depressão, quando ela se aproxima, eu sempre combato ela, mas tem uma relação supermanal, não tomo, tomei medicação por vinte e oito anos, não sei quantas eu não tomo mais, troquei pelo fitoterápico mesmo, o uísque, então, eu acho que pode ter uma relação, a minha mente é extremamente inquieta, é muito difícil não estar, sei lá, pensando, é que eu venho falando também, eu descobri que escrever é a forma mais profunda que eu tenho de pensar, então, quando tem alguma questão que eu venho pensando, que começa a se tornar mais ou menos uma obsessão, eu acabo jogando ela em algum lugar onde eu vou escrever para tentar aprofundar um pouco o meu entendimento, a minha compreensão disso, mas pode ter a ver, eu sei que, é claro, se eu precisasse de medicação, se eu voltasse ia ficar ruim, eu tomaria, eu voltaria, mas eu consigo, acho que o fato de a gente identificar um pouco os primeiros sintomas disso e combater, eu acho que ajuda muito você não afundar, e o trabalho, sem dúvida, é uma forma de não afundar. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu, e eu acho bastante interessante, claro que não agrada a gente saber do sofrimento de ninguém, mas eu acho que num momento em que a gente está vivendo uma situação tão dramática no mundo, no país e tudo mais, eu acho de uma coragem muito grande a sua, enquanto a gente ouve muita gente só falar vamos pensar positivo, vamos pensar positivo e vamos perdoar e tudo tem que ser perdoado, eu acho muito interessante, não uma coisa de dizer que ninguém deva perdoar, mas eu acho interessante essa sua postura, eu estou falando isso para abreviar de algumas coisas que a gente lê sobre o pessoal falando muito em alegria, então eu lembro de alguns textos do Contardo Caligares, por exemplo, que ele fala, tá, existe a depressão, mas hoje em dia parece que ninguém pode ficar triste, então qualquer coisa você está deprimido, não, em certos momentos você está triste, então acho que assim, é interessante você colocar esse contraponto numa época que acho que está tudo meio pasteurizado, a pessoa tem uma tristeza, então tem que tratar a depressão, todo mundo tem que pensar positivo, acho que você traz, embora isso a gente perceba que seja bastante sofrido para você, mas acho que é uma coragem que traz uma reflexão para a gente para não ser tão robotizado, e eu agradeço. Não, e na verdade nem é tão sofrido, tem sido sofrido esse onde eu estou voltando em pequenas feridas, assim mesmo, primeiro, esse livro tem vários, ele é pontuado por lembranças reais, que é outra coisa que eu achato escrever também, eu adoro ficcionar, eu adoro pegar uma ideia e ir seguindo, eu não posso saber o meio ou o fim dos meus livros, conforme eu vou escrevendo, aquele livro está sendo contado para mim também, esse é um grande prazer que eu tenho, então quando eu chego nesse meu livro que eu vou contar uma coisa real, eu acho tão chato, porque eu já sei como é aquilo, então o que eu tento é tentar tornar minimamente poética essa narrativa, mas é chato para mim escrever, tem uma coisa importante também que o momento que a gente vive agora eu não vejo notícia, não vejo notícia, eu não quero saber o que está acontecendo, não quero, desde o que veio acontecendo eu não quero saber, então eu vou ficar no meu trabalho, vou ficar, e aí pode falar você é alienado e tal, o que seja, eu estou no meu trabalho, eu estou produzindo, eu lembro uma época assim, eu tenho muito problema com televisão, felizmente eu não tenho mais televisão em casa, mas eu estava trabalhando num livro, eu estava super envolvido numa coisa e eu descobri quem era Bambam do Big Brother e eu falava eu não merecia isso, sabe, eu estava, na minha casa ninguém via, eu não queria isso na minha cabeça, eu não quero isso na minha cabeça, eu juro que eu não quero isso na minha cabeça, eu estou aqui com as minhas coisas, eu estou na minha, pô, agora eu sei quem é o Bambam, se mostrar, qual deles é o Bambam, é aquele, eu sei qual que é, sabe, eu sei, eu não queria isso, eu não queria um monte de coisa que invade a minha cabeça, então eu tento me preservar, é muito difícil, mas eu ando com fone, eu não vejo notícia, e tem a coisa do Instagram, do Facebook, onde todo mundo só mostra felicidade, outro dia eu botei um vídeo chorando, eu mesmo tirei depois, dando um depoimento de uma coisa dolorosa que estava passando e que eu acho tão pertinente a todos nós, mas depois eu tirei, porque também é o cara chato que pôs um vídeo chorando, o pessoal fica mostrando isso, essa alegria, o antidepressivo também, essa coisa que é tão delicada, essa indústria do antidepressivo é uma coisa tão suja também, tem um movimento também disso e a compulsão com compra, que anda muito junto, dá para a gente ficar bem, dá para ficar bem, se a gente se cerca entre os amigos, entre, pô, a gente tem amigos incríveis, minha mulher está em depressão há três anos e meio, até um milagre ela está aqui, e eu acho que essas coisas fazem mais mal do que bem, eu acho que você ter o seu trabalho, se focar no seu trabalho, o meu trabalho, eu falo, o meu trabalho é a minha ciência e a minha religião, e eu estou, a minha passagem, eu vou entendê-la por mim, e é o que eu venho fazendo, o meu trabalho é isso também, então, não tem coisa que eu queria não saber, eu queria não saber quem era um monte de gente, que infelizmente eu sei. Sem ter televisão, outro dia eu estava no metrô, e aí, quando eu fui entrar, tinha uma propaganda com o Luciano Huck, ele não existia mais na minha cabeça há muitos e muitos meses, ou mais de um ano, mas eu vi uma foto dele numa propaganda lá, me trouxe, eu não queria isso na minha cabeça, sabe? Não queria. Um monte dessas coisas aí. E o noticiário é extremamente para assustar e dividir as pessoas, manipular, é tudo a história, o jornalismo, é tudo tão... Então, é isso. Bom, na verdade, é uma reflexão aqui, que fala que você, seus livros não têm protagonista criança, só que, assim, existe, acho que, uma regressão, não sei se é regressão a palavra, porque, se você parar para pensar na arte de produzir um efeito sem causa, ele volta para a casa do pai e o pai trata ele de uma forma totalmente infantilizada. No Miguel e os Demônios, se a gente for pensar um pouco, sei lá, não sei se estou falando besteira, mas no Freud, da descoberta da sexualidade, no caso do policial, descobrindo uma nova sexualidade também, a obsessão, também acho que volta um pouco para essa questão infantil. E, apesar do Nina não ser uma obra sua, ser baseada no crime e castigo, eu vejo a Nina muito infantil, os takes, as animações que ela ficava em defesa, os medos da criança sem os seus pais. E aí era isso, eu só queria... Não, é verdade, você citou, porque tem uma trilogia minha que são filhos que voltam a morar com os pais, que é justamente Miguel e os Demônios a arte de produzir um efeito sem causa e nada me faltará. Porque foi uma época em que alguns amigos começaram a se separar e não ter condição de morar sozinhos, e tiveram que voltar a morar com os pais. E, para mim, isso era um pesadelo, eu ficava pensando, se eu tivesse que morar com a minha mãe, seria o inferno mesmo. Hoje, eu acho que... Tudo bem se eu tivesse que morar com a minha mãe, mas, naquele momento, não era. Então, eu quis... Mas esse meu livro agora é muito infantil mesmo, porque a maioria das lembranças é da infância mesmo. eu não tenho falado muito isso, porque eu não posso mudar o nome do livro. Minha editora não quer que eu... O livro vai sair só em 2021. O que eu não poderia falar é que ela é uma autobiografia surrealista. O nome do livro é O Filho da Burra. E, imagina a minha mãe. Minha mãe não vai ler o livro. Se ela lesse o livro, ela entenderia o título. Não ia ser um título agradável, mas não ia ser tão agressivo quanto parece. mas teria que ler o livro. E ela não vai ler. Então, ela só vai achar que eu estou falando que é ela. Ela só vai falar que é uma autobiografia. Mas é surrealista. Mas é muito no lugar da... É muito... É mais um personagem infantil mesmo. É verdade. É muito... Muito infantil. E... Mas tem uma peça, a minha primeira peça de teatro que chama O que você foi quando era criança. Você viu essa peça? Nossa, era incrível. Mas essa montagem era incrível. Incrível mesmo. Tinha uma hora que um personagem falava isso, que nós somos crianças deformadas. É só isso que a gente é. A gente é uma criança monstro. Física e psicológica e espiritualmente. A gente é, na porrada, moldado socialmente a fazer um monte de coisas antinaturais, anti a nossa natureza, para servir, para se comportar, para... E isso vai deformando a gente para caramba. Então, tem a ver, de alguma forma. Mas é que também tem... Eu lembro, meu filho não lia. Quando ele não lia ainda, a escola obrigou, exigiu, que é outro crime que eu acho, é mandar as crianças lerem livros para fazer uma prova depois e acertar a resposta. Eu sempre falo isso. Eu não guardo o nome de pessoas. Eu não tinha como lembrar que baleia era o nome da cachorra. Mas isso não quer dizer que eu não lia o livro. Mas eu não lia o livro igual a professora. Isso eu garanto. Eu não lia o mesmo livro que ela. Então, eu não tinha como responder a pergunta do jeito que ela queria. E o meu filho, que não lia na época, obrigaram ele a ler os sertões. E eu proibi ele. Eu falei, você não vai ler. Você vai procurar na internet um resumo disso e não vai ler. E aí, num momento, ele descobriu o Kafka e aí começou a ler. Então, eu acho ridículo. Por exemplo, às vezes eu dou palestra em escola de alunos com 15, 16 anos que não podem ler o meu trabalho. E é ridículo. Eu acho que os jovens tinham que começar a ler do Bukowski, Ferrez, Bortoloto. coisas que estão falando do que eles estão vivendo agora, dessas questões que são a sexualidade, as drogas, o que eles estão vivendo. Porque eles são proibidos de ler o meu livro, mas o que eles estão vendo na internet, o que eles estão experimentando na vida. É um momento... Então, às vezes, ter um contato com isso, direto, pode ser melhor. Então, acho que nesse sentido não tem... A criança que tem que... Porque eu nunca vi a criança, eu acho que a criança também é a criatura mais violenta e agressiva que tem, muito pior do que a gente, as crianças são. A coisa do ego e as vontades. mas acho que tem a ver mesmo com isso que você falou. Vamos fazer a última? Penúltima? Tem cinco minutinhos e é visível o seu desconforto com a dor na coluna. Estou bem preocupado com você, na verdade. Se acabar, eu vou continuar com a dor do mesmo jeito. Eu só fico... Parece que estou navegando porque eu não posso sentar no cóccix. É só isso. Mas ele está trincado e vai continuar. Não vai passar se a gente parar de falar. Está até me distraindo falar. Nem percebi. Quando ele estava falando que não tem nenhum personagem para o protagonista criança, eu lembrei no Mundo Pet... Vocês conhecem muito o meu trabalho, não é? Obrigado. Aí eu lembrei da figura da criança que tem no Mundo Pet, que não é ela. No Mundo Pet é quando eu conto que eu bati a cabeça na parede, que tem até o desenhinho. Meu primeiro amor. No Mundo Pet tem a história do Douglas, que era o meu editor. Eu acordava chorando do menininho que comia miolo de vaca, que é incrível aquela história. Não é minha, meu editor me contou. Eu falei, não, vou fazer isso em quadrinhos. E acho que essas duas só, de criança, não lembro também. Eu acho que eu me lembro. Eu acho que é. É, mas é uma coisa... Eu não ia entrar nisso porque eu achei que ia ser só sobre o filme, mas é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber, que eu estou acompanhando o processo do Capa Preta pelo canal do Ferrez. Achei essa parceria fantástica, inclusive. eu queria saber de você. Eu queria saber de você como está sendo revisitar essas outras obras, porque Transsubstanciação, para mim, é o melhor de todos. Foi o primeiro que eu li. Obrigado. E, assim, tenho um carinho muito grande e eu nunca vi ele físico. Eu só tive contato digital. Então, estou muito feliz que isso vai vir aí de novo. Transsubstanciação. Foi horrível mexer nisso. A minha fase dos quadrinhos foi uma época muito ruim da minha vida, muito ruim. A minha relação com esse meio foi uma coisa que me machucou demais, demais. Não quero fazer parte. O ano passado teve aquela exposição no MIS que eles queriam me homenagear. Eu não aceitei a homenagem. Não quero ser homenageado. Não quero ter nada a ver com isso. Eu passei por lá. Agora, é isso. Mas o Transsubstanciação é um álbum muito importante para mim. É o meu primeiro álbum que eu fiz justamente me tratando dessa depressão. Eu ganhei um prêmio muito importante em dinheiro que ajudou a gente a construir o nosso primeiro barraco no fim do mundo, o Medícola, e poder morar junto. Então, eu ganhei um prêmio entregue pelo Will Eisner. Eu não sabia que eu estava concorrendo. Eu ganhei empatado comigo em outra história, numa época em que eu não era ninguém, ninguém mesmo. Numa época em que todo esse meio fazia questão de me deixar de lado. Então, foi muito importante para mim. Então, é um álbum, embora ele seja bastante doente, que eu tenho carinho. O Desgraçados é pesado demais, não sei se você já viu, tem em PDF, é muito pesado. Eu te amo, Lucimar, é a história da decomposição. E a Confluência da Forquilha é a coisa mais louca, uma loucura só. São coisas muito doentes mesmo. Mas o Transsubstanciação, eu tenho um carinho. E o Transsubstanciação acontece... Eu tinha muito apego aos meus originais. Eu cuidava muito dos meus originais. Iam abrir um museu de quadrinhos em São Paulo e não estavam conseguindo originais. E me pediram se eu não queria doar alguma coisa para incentivar outras pessoas a doarem. Eu doei os originais do Transsubstanciação, com exceção de duas páginas que eu não consegui doar, por apego. Ia ser na Casa das Caldeiras, depois mudou, depois ia para outro lugar e tal. e esse material ficou guardado no lugar que teve uma infiltração e perdeu todos os originais. A partir desse momento, foi bom porque eu desapeguei desse apego que eu tinha. Foi muito doloroso. Ninguém me falou diretamente, essa história indiretamente. Ninguém teve coragem de dizer diretamente. Eu entenderia. Entenderia mesmo, porque foi um acidente. A partir daí, comecei a vender originais, dar originais. Então, fui me desfazendo. Mas voltar nesse lugar, eu tenho muito problema. Eu tenho uma caixa que eu guardo coisas do meu passado. E, cada vez que eu tenho que pegar uma coisa lá, eu destruo um pouco. Cada vez eu tenho medo. Eu não posso ver foto. O meu passado é uma coisa muito ruim para mim. E o meu passado recente também. Eu não tenho uma boa relação com o passado. Então, foi difícil isso. Eu topei porque era o Ferréz. O Ferréz, a gente tem uma relação de extremo carinho mesmo. A gente é muito... Somos dois meninos, eu e o Ferréz. Dois moleques, a gente junto. E aí, eu sei que era importante para ele, por isso eu topei. Mas ele fez uns vídeos quando eu estava mexendo lá. Nossa, foi difícil levantar essa poeira toda. Mas eles estão cuidando super bem. Não sei se eu queria ter coragem de ler tudo isso. Eu não sei se eu consigo ler quando vier da gráfica. Eu não sei se eu vou conseguir ler isso. Sei que tem um texto da Lucimar, sei que tem um texto do Ferréz que eu não vi nada disso ainda. Tem texto meu de um depoimento, umas coisas horríveis que eu falei na abertura de uma exposição. O Ferréz virou, transformou em texto. Não sei como vai ser. Mas eu acho importante que tenha, porque eu acho mais legal que tenha essa edição super bem cuidada, rede digitalizada e tudo, do que o pessoal pagar R$ 200, R$ 300 no estante virtual. Tem R$ 350 um livro. Tanto é que, quando me procuraram, eu não sabia, há pouco tempo eu soube que tem o Transubstanciação em PDF. Mas os desgraçados me procuraram para eu, se eu autorizar, eu autorizo o que quiser. Porque tem gente que não tem acesso, sabe? porque são caros os livros e não tenho nenhum problema com isso. Fico feliz que tenha o digital e que qualquer um possa acessar de graça. O que eu ganho também é uma coisa que eu sempre falo em toda palestra. Eu ganho 10% do preço de capa. Um livro que custa R$ 50, eu vou receber R$ 5? Não. Vai chegar R$ 5, desses R$ 5, eu vou pagar 27% de imposto de renda. Eu vou ganhar R$ 3 e pouco por um livro que custa R$ 50. Não é isso que paga minhas contas, nem de longe. Nada paga minhas contas falando isso. E é isso. Mas foi estranho, foi difícil voltar ali. Eu não lembro direito se foi algum vídeo que você fez ou alguma entrevista que eu li. Você falava que não queria revisitar o Transubstanciação desses outros quadrinhos. Achei legal que foi uma surpresa mesmo nisso. Mas essa é a questão também. Eu não quero revisitar, mas eu não posso esconder isso. Se tem tantas pessoas que se interessam por isso, você vê aquele bookplate que eu acabei de autografar ontem, eram os R$ 666, vendeu em horas aquilo. Você vê o interesse das pessoas em ter acesso a isso, a uma obra que está há 30 anos sem ser reeditada. Então, eu não tenho o direito de esconder isso. Eu tenho o direito de não reler, de estar longe e tal, mas não... Eu acho ela ruim, mas ela pode ser boa para alguém, sei lá. E por isso eu topei também republicar, porque está lá, que esteja acessível. Embora seja estranho para mim. Melhorei agora. Shochu. Eu acho que é o Shochu aqui. Shochu é o supra-sumo da sabedoria japonesa. Mais alguma? Olha aqui. Voltando de novo, acho que até o cheiro do ralo tem um pouco da infantilização por conta do olho. Do pai. Ele tenta reconstruir o pai. E eu pensando aqui, você falando, além de ser surrealista, uma biografia surrealista, acho que pode até ser dadaísta. Totalmente dadaísta também. E eu queria saber do cheiro do ralo, que eu sei que foi um dos primeiros livros que você fez. Foi o primeiro livro. Rápido, que fluiu. Leitura também rápida, gostosa de ler. Por que a bunda da mulher? Tem uma coisa com a questão do brasileiro? Eu estava em um carnaval que a televisão só mostrava a bunda. Eu estava falando com a Lu outro dia. Teve, quando era domingo, que eu ia na minha sogra, que ficavam as crianças brincando, eu brincava com ela. Ficava mudando a televisão. Naquela época, era o Chan, na Globo, e a banheira do Gugu no SBT. E aquelas crianças brincando em uns closets. Não que eu não goste, mas aquilo eu falava, caramba, é estranho demais isso. Encontra a plonger isso daí. Foi um pouco isso também. Tem essa coisa. Eu não sei hoje, mas há uns quatro anos, três ou quatro anos, sai uma lista no Facebook de dez livros que parecem machistas, mas não são. E o Cheiro do Ralo ainda estava lá. Ele ainda estava como não machista. Embora tenha a bunda, embora tenha... A Beatriz Bratcher falou para mim que foi quando ela entendeu o universo masculino, ler esse livro. Então, tem essa... Eu gosto daquele momento, hoje vendo o filme, é legal que é a... que muda a atriz, ele não reconhece a mulher, ele reconhece a mulher pela bunda, pelo rosto ele não reconhece, ele pede para ela virar, e fala, não é você mesmo. Não sei, foram símbolos mesmo. E é um símbolo brasileiro mesmo, é um símbolo forte brasileiro. E nada contra, não é isso, é só que, sei lá, tem essa coisa de coisificar. Os americanos têm isso muito forte também, que eu sou de uma geração onde a gente viveu... Isso é uma coisa também que é difícil para a minha geração, a gente viveu muita censura também, censura de poder ver coisas, de poder ter acesso a coisas. E, de repente, você tem um mundo totalmente aberto pela internet, por pornografia, ou seja o que for, e os americanos compartimentam tudo. Eu lembro, quando comecei a entrar na internet e ver esses sites, é por parte do corpo, é pé, perna, peito, bunda, é muito louco, é um açougue mesmo, é comprar pedacinhos ali. Mas era muito essa coisa de coisificar, de objetificar mesmo as coisas. Eu acho que era isso. só mais uma pergunta aqui a respeito do... Você fez uma publicação dos sketchbooks, e isso acho que não estava previsto para você... Não era a intenção sua ser lançado. Alguém teve a ideia e pegou que, na verdade, pelo que eu sei, pelo que a imprensa fala, é que era um repositório, uma coisa que você tinha feito para você mesmo, que alguém teve a ideia e vão publicar algumas coisas. Isso já era numa época em que você já estava encaminhado, já estava com a literatura já ali engatilhada. Os sketchbooks continuam, você está partindo para outras técnicas, deixou o nanquim, deixou quadrinhos, quer dizer, quadrinhos, tudo bem, não tem mais essa pressão de publicar, mas o nanquim, as outras técnicas, as artes gráficas estão sempre presentes para você e, pelo que eu vi, sempre são fontes para você beber e você também jogar na literatura. É isso mesmo? Então, Alex, os meus sketchbooks, eu tinha, de verdade, três ou quatro amigos que viam, era uma coisa minha. Você era um deles, tinha o Daniel, tinha uns três ou quatro amigos que, às vezes, vinha em casa e falavam ativar seus cadernos e ficavam vendo. Eles são o meu laboratório, nunca pensei em publicar. Quando entrei para a Companhia das Letras, porque eu venho dos quadrinhos, eles querem encher meus livros de desenho, mas eu não queria fazer desenho para eles porque, se o livro tem que ter desenho, eu faço, se ele faz parte do livro. Eu não quero ter que ilustrar um livro meu porque eu não pensei em imagem para ele. Então, na época, eles falaram, você não tem esboço, mas eu mandei todos os meus cadernos para eles escolherem a imagem para usar nas minhas publicações e eu não tenho que fazer isso. E, quando estava sendo digitalizado isso no Kiko Farkas, o pessoal que estava editando os sketchbooks, viu meus cadernos e aí quiseram publicar. Por isso que veio. Meus cadernos continuam. Eu tenho trabalhado muito, eu dou muitas oficinas, o que eu trabalho aqui, é o meu trabalho, na verdade, no Sesc. E eu queria, eu dou oficina, tem um curso que eu adoro para quem acha que não desenha. O curso depende do tempo que eu consigo, mas em três aulas, qualquer pessoa que diz que não desenha, está desenhando. E não é técnica, é olhar e percepção, é o mínimo de... Eu tenho uma aula de desbloqueio, eu tenho aula de escrita, eu tenho um curso de quadrinhos, eu tenho um curso de... Eu queria um curso democrático, um curso que qualquer pessoa pudesse fazer. Porque o meu curso de quadrinhos, o que é chato, é que ele só atrai pessoas do meio do quadrinho, e essas pessoas, geralmente, são muito chatas. Eu queria atrair gente de outros lugares, porque ele não precisa saber desenhar, não precisa saber escrever, é um pensamento, texto e imagem. Aí eu comecei a fazer o Sesc, eu dou muita oficina no Sesc Pompeia, e o meu público começou a acontecer de chegarem muitas mulheres com mais de 60 anos, que já criaram o marido, os filhos, trabalharam, aposentaram, e aí querem fazer curso. E eu queria um curso que fosse mais aberto, não só a elas, mas a qualquer pessoa. E eu comecei a trabalhar, tem uns três anos, com recorte. Eu não chamo nem de colagem, porque colagem tem um cuidado, um conceito estético, de composição e tudo. Esse é onde a gente faz narrativa, recorta. E é uma oficina que eu gosto muito, é uma oficina que eu falo menos, é mais uma oficina onde todo mundo fica produzindo. E eu comecei a narrar as histórias da minha vida, esse meu... Talvez venha entremeado entre esse meu... Essa minha... O Filho da Burra. Vem um pouco desses recortes, um pouco desses recortes depois viram pinturas, e são imagens onde, na verdade, são narrativas, que só eu posso entender. As histórias que eu não posso contar e que eu preciso contar. Então, eu conto através de recorte ou numa escrita compulsiva, eu postava muito no Instagram essa escrita, uma escrita onde eu vou... O texto vai virando imagem, eu vou sobrepondo o texto e ele vai virando imagem. O caderno está na minha bolsa, eu sempre ando com o caderno, eu sempre estou experimentando alguma coisa. O que acontece é, quando eu começo a escrever, eu paro de desenhar ou de pintar. Não consigo. E eu estou muito envolvido no meu livro, a caixa de areia vai ser reeditada ano que vem, e eu preciso rapidamente fazer a capa e umas vinhetas. Só que, se eu começar a fazer isso, eu vou parar meu livro. E eu não queria parar meu livro. Eu talvez pegue um outro projeto do Kafka lá, da Antofágica, para ilustrar. Então, eu vou ter que abandonar meu livro agora no meio. O que eu estou tentando é dividir meu tempo, escrever de manhã e tentar desenhar. Mas tem, os cadernos são muito importantes para mim, mesmo que agora esteja jogando só frases do livro, ideias e colando uma ou outra coisa, eles são uma parte muito importante do meu processo de criação. Lourenço, muito obrigado pela sua participação. Espero, quem sabe, a escola consiga, a gente consiga te trazer aqui para fazer uma oficina. Achei bem interessante que a gente conversou essa questão do desenho, para o sujeito que não tem contato nenhum, eu mesmo sou um sujeito que não tem o mínimo, fazer um traço, seria um negócio meio complicado. A gente consiga que a escola faça um patrocínio. A única questão é que eu trabalho muito com modelo vivo, isso é uma questão que tem idade. Só se for a Paula Brown. Não, mas aqui é uma questão de idade. tem que ser um lugar onde tenha privacidade para os modelos, e menor de idade, infelizmente, não pode. Mas é alguma coisa que ajuda muito o desenho do modelo vivo para começar a entender. Obrigado, então, Lourenço. Eu que agradeço. A satisfação é imensa. Obrigado, gente. Obrigado pela presença. Obrigado. 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 Obrigado.